E ai meu povo, como vocês estão? Eu estou bem, apesar de o YouTube pagar por um vídeo bom, desse, só, 30 centis de dólar. Tá bom, está nada, mas vai melhorar. Mas para mim melhorar, preciso que o canal juntamente o conteúdo, chegue para mais pessoas. Ai você, está bobão e bobona, e pergunta como posso te ajudar, como? Já deixa o gostei, inscreva-se, se não for inscrito, e deixa de ser chato ou chata. E compartilha nas redes sociais, agora sim, bora para o vídeo. Eu sei que, quem chegou aqui neste vídeo, para ser mais claro, você está cansado e cansada, de criar um bom conteúdo, e ter 10 ou 20 visualizações, ou nem isso, eis que hoje te trago a solução. O nome do aplicativo, que você vai ter que baixar, é SI ViewBoost. Depois que você baixar, você vai fazer login, com uma conta Gmail, ou a sua própria conta do canal. Feito isso, vou te mostrar, como é que você vai ganhar views. Estando dentro do aplicativo, o primeiro botão lá embaixo, clica nele, pronto. Assim que você clica nele, vai te aparecer um vídeo, e abaixo do vídeo, um botão vermelho, clica lá, pronto. Feito isso, você percebe que aparece, quantos minutos o vídeo vai ser reproduzido, ou quanto você vai ganhar. Aquele botão, abaixo do vídeo, é, o AutoPlay. É ele que vai te ajudar, automaticamente, fazer o serviço. De quando acabar um vídeo, automaticamente começa o outro. Você é chato ou chata, e já logo vai falar, como vou ganhar as minhas views. Calma, calma, calmo. Lá em cima, está o quanto você está ganhando, por estar assistindo o vídeo, de outros usuários. Aquele valor, é o valor que você vai usar para pagar, para pôr visualizações no seu vídeo. Opa, agora sim. Lá embaixo, tem a segunda opção. Clica lá, clicou, pronto. Lá em cima, você, vai colar o link do seu, pronto. Vou colocar o link do meu vídeo, pronto. Colou o link, sim. Aperta a preview, pronto. Já aparece o seu vídeo. Abaixo do vídeo, quantas views, você quer. Abaixo, o tempo que você quer que os usuários vejam. Beleza. Feito os dois procedimentos, ele vai te mostrar, o total de custo, que você tem que ter. Para mim deu certo, ele pediu 6 mil. Eu tenho até mais. Pronto, clica em Air Camping. Pronto. Agora está certo, o seu vídeo vai começar a ganhar visualizações como nunca. Galera, este aplicativo é muito bom. Espero que ele fique muito tempo na Play Store. Porque assim como, acontece com o meu Ansel Canal. É, muitos canais no YouTube, no lado negro. Como assim? Canais com um bom conteúdo. Mas não consegui, ficar nas primeiras abas de pesquisa. Isso é muito triste. E esta é a razão, que muitos desistem. E acabam abandonado o canal. Mas eis que estou aqui, pra te ajudar a crescer. Então, vamos que vamos. É desistir, nunca nunca. Galera, já deixo vocês aqui. E tomara, que o vídeo tenha te ajudado. Tchau. 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 Tchau.